Fala galera, aqui é o Balta do Canal, Balta Player com mais um vídeo de Last Day, galera com uma novidade, aqui é o Fio, postou agora há pouco lá no Facebook oficial de Last Day, então se você gosta de Last Day notícias, quer ficar informado, se inscreva no canal do Balta, porque é 4 vídeos todos os dias, 11 da manhã, 12 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite, pode entrar no canal que sempre vai ter vídeos novos, porque o YouTube não notifica ninguém, isso é muito chato. E galera, olha esse zumbi, nossa eu vi esse zumbi, eu falei, cacetada, olha que sensacional, e eles postaram a seguinte legenda, a infestação está se espalhando mais dia após dia, e afetando completamente alguns locais, incluindo pessoas, plantas, animais que vivem lá, no entanto pode ser apenas o começo, o que será que está por vir, o que mais vamos enfrentar, né, eles postaram isso daí, sensacional. E olha isso galera, o que que acontece ali, nós estamos no passo de temporada, né, na temporada, que a gente abriu, nem a gente não, camarada lá, né, abriu a porta do laboratório, e liberou uma nova infestação, a gente já estava ali lutando contra a infestação zumbi, né, e eles liberaram um novo vírus, né, que é uma mutação de plantas, né, e está afetando tanto, como ele falou, animais, homens e zumbis, né. Então, ali a gente vê zumbis se transformando, e pessoas se transformando também em zumbis, e virando isso daí, né, animais, acho que não apareceu ainda não, né, e a teoria que a gente vai enfrentar, a gente vai criar um antídoto, né, pra acabar com essa infestação, pra gente conseguir entrar lá no Gênesis, né, lá no laboratório do Gênesis, lá, e até então achei que até esse vírus ia acabar, mas eles postam isso e falou que talvez não vai acabar, então o que que eu acredito, a gente vai criar o vírus, né, nessa atualização que nós estamos, vamos acabar com essa infestação em alguns locais que está possuído, né, por isso, né, mas a gente vai enfrentar novos monstros lá no laboratório Gênesis, e esse daqui deve ser um deles, né, provavelmente um chefe, que olha pra você ver, ó, ele além de estar com a modificação da planta, ele está meio robótico, caraca, que sensacional, eu adoro o tema robótico, tá, olha que top, caraca, esse aqui é o zumbi mais top que eu já vi no last day, tá, eu acho que é o zumbi mais top que eu já vi em qualquer lugar, deixa nos comentários aí se vocês acham isso, né, e a gente pode concluir, né, igual lá no laboratório Gênesis, né, tem aquele, já mostrei vídeo aí, tem trailer aí no canal, daquela parte lá que provavelmente ele estava cultivando alguma coisa, né, fazendo algum teste, algum experimento, e talvez ele estivesse ali tentando transformar uma, fazer uma força mais forte que talvez seja esse zumbi, que a gente não sabe se ele é, ele é um robô que virou zumbi, se é dos dois, ali tá os dois, né, e provavelmente nesses testes que eles estavam ali tentando fazer um ser mais poderoso, ele se criou sem querer aquele vírus lá, e o vírus matou todo mundo, e agora a gente abriu a porta e foi pro mundo fora, né, então, galera, a gente vai ter aí, cacetado, hein, galera, tô doido, essa atualização tá muito sensacional, eu já tô doido esperando a próxima, olha, caraca, velho, eu tô muito de cara, nossa, deu vontade, galera, de, de, deu vontade de subir até eu fazer isso, né, agora não dá porque tá tudo fechado, né, de que, de imprimir, galera, eu vou colocar um dos meus quadros aqui embaixo, aqui, ó, tem um quadro daquele robô do... da cratera do setor sete, né, que acabou o setor sete, né, tem ele aqui, né, no setor sete, e galera, tem uns outros quadros, né, tem outros quadros aqui, né, temos lá, pô, tô pensando que eu acho que eu vou... pô, vou um desse no quadro, fi, olha que top, esperar a atualização sair, pra ver se eles vão liberar mais imagem bacana dele, ó, que caraca, hein, fiquei de cara, fiquei muito de cara. Enquanto não sai a atualização, galera, vamos aqui pro jogo real, aqui, ó, porque é balta, porque eu tenho que fazer a missão do invasor, tenho que detonar as torretas aqui, então a gente tá no bunker, tiroteio, é muita bala, é muita bala, e também a gente vai tá ali ganhando mais pontozinho, assim, ó, ponto pra cacete, tiroteio, modo rápido, aqui, ó, bota, eu gosto do modo rápido, modo desperdiçado de armas, é isso aí que a gente tá fazendo, ó, a cara, cara, essa carinha da mochila é muito top, velho, eles podiam trazer mais mochilas sim, velho, mais mochilas animadas, né, teve a mochila do gato lá, que eu achei incrível, né, agora essa mochila aqui, né, essa mochila pra ficar mais bonita, galera, só faltou eu conseguir escrever ali atrás dela pra vocês baixar o kawaii, pra vocês ganharem dinheiro aí, eu sei que a galera já tá enjoada eu falar, mas é que tem gente que não acredita, né, então a gente tem que ficar falando, 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 até aquela pessoa que, ah, eu vou baixar, deve ser verdade, porque é verdade, você baixa aí e ganha dinheiro assistindo o vídeo, indicando amigos, tem link de download na descrição, e na descrição, galera, também tem um vídeo ensinando, tá, como que faz, tá, é muito simples, é só baixar e colar meu código lá, ó, sensacional, sim, e você pode comprar coisas aí na vida real, seu açaí e coisas dentro do jogo também, tá, e no meu segundo canal, galera, lá quem não conhece meu segundo canal, tá, dicas do Bolta, tem na descrição também, tá, tô dando várias dicas lá de como ganhar dinheiro e trabalhar na internet, tá, caso você queira uma grana extra, nenê, opa, nesse mundo atual que a gente tá de covid aí, e que tá todo mundo em casa, tem alguns negócios fechados e do mais, pô, trabalhar em casa é a melhor coisa que tem, enfim, então, se liga nas dicas lá, hein, ó, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, fica aí, filhote, fica aí, filhote, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, ó, opa, não me bata, não me bate, opa, não me bate, ele continua lá, me dá uma porrada, ele não entende, velho, parece que eu tô falando outra língua, ele fala, é porque ele fala a língua dos zumbis e eu falo a língua humana, né, deve ser mais ou menos isso daí, né, você tá doido, ó, torretinhas aqui, indo embora, você torna essas torretas, filhote, que que é isso, ó, ela andou um pouquinho pra frente, porque ao alcance dessa arma, né, era mesmo o alcance do, do, da outra lá, né, olha aí, blá 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 blá, três horas depois, três horas depois, a arma tá acabando, a arma tá acabando, vamos lá, trocou de arma, eu vou terminar de gastar essa arma aqui, ó, beleza, matou, 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 então vem, galera, tome aí, pipoco, já era, já era nada, cadê esse bichinho aqui, é muito chato, vai foda, vai roubar sangue não, su, vai comprar seu próprio sangue, não fica roubando o meu não, tá doido, fi, beleza, 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 vamos lá, vamos continuar aqui, vamos continuar aqui, tá, aqui, qualquer coisa usa essa arma nele aqui, ó, mas quem vai precisar, não, bota uma porrada dele aqui, ó, e vou aceitar a porrada dele, e me curar, ó, aí, aí, dá outra, aí, já tá bom, né, quase chegou, né, oh, 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 que que é isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, falta só mais duas torretas, eu tô com a carteira azul ali, porque eu tenho que abrir uma carteira azul também, né, então depois que eu vou passar aqui, abrindo os loot tudo aqui, ó, opa, vou lá na delegacia, véi, pá, 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 só, de tirar de mim, eu tô, 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 fiquei muito perto dele ali, ó, aí, ó, tentando esse aí também, pra deixar de existir, de boa, suave, tranquilo, na nave, beleza, galera, aqui, a gente completou mais uma missão do invasor, depois eu vou voltar aqui pra terminar o banco e abro as caixinhas, e aí, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, eu sou o Balto, e este vídeo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 100 reais por dia vendo vídeos no celular, então não pule esse vídeo. Esse é o meu saldo que eu fiz somente essa semana vendo vídeos no aplicativo Kawai, se você também quer ganhar dinheiro, clique no link que vai estar aparecendo. Você vai entrar na página do Kawai, clique em copiar o código, depois clique em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. A primeira vez que você for entrar no aplicativo, entre com a sua conta da Google Play, e depois colhe o código copiado anteriormente pra você já começar ganhando 1,80. Veja no mínimo 3 minutos de vídeo por dia, você vai estar ganhando moedas que podem ser trocadas por dinheiro de verdade. Você também pode ganhar até 12 reais, galera, por cada convite que você faz por um amigo usando o seu código. Depois é só sacar o dinheiro na sua conta, galera, e ser muito feliz. Para mais dicas e informações, entre no meu canal do YouTube, Dicas do Balta. Muito obrigado e vamos ganhar dinheiro!